O Sermão do Mandato, Padre Antônio Vieira, quinta parte e última. Eis aqui, fiéis, como nenhum dos remédios que costumam acabar ou diminuir o amor, nenhum dos contrários que o costumam contrastar e vencer foi bastante para que o intensíssimo amor com que Jesus nos amou e ama, não digo se esfriasse ou enfraquecesse, mas se remitisse um ponto, servindo só o poder dos remédios para mais o acender e a força dos contrários para mais fortemente os triunfar. Venceu o seu amor o tempo, venceu a ausência, venceu a ingratidão e até da melhoria de um tão incomparável objeto não pôde ser vencido. Julgue agora a nossa obrigação, se quando se rendem ao mesmo amor todos os contrários, será justo que lhe resistam os seus e se na hora em que morre de amor sem remédio o mesmo amante, será bem que lhe faltem os corações daqueles por quem morre? Amemos a quem tanto nos amou e não haja contrário tão poderoso que nos vença para que não perceberemos em seu amor. Se ele nos amou por toda uma eternidade, porque ou não amaremos nós por tão poucos dias e tão breves como são os da nossa vida, aprenda a fraqueza da nossa virtude, ao menos da constância de nossos vícios. E pois não basta o tempo a nos mudar dos pecados, não baste tão facilmente a nos mudar do arrependimento deles. Não tem o nosso amor, o contrário da ausência que vencer, porque sempre temos ao mesmo Cristo, enquanto Deus e enquanto homem presente. E se a sua presença se não deixa ver de nossos olhos, não seja motivo de diminuir o amor, o que foi traça de acrescentar as saudades. Lembremos-nos todas as horas de quem hoje, a esta hora, se nos deu todo a si mesmo e amanhã, antes desta hora, estará morrendo por nós em uma cruz. Ele, de tantas ingratidões, fez motivo de mais nos amar e nós, porque o não faremos de tantos e tão imensos benefícios, que nos fez um tão bom Senhor para ofendermos. Ó, que ingratidão tão desumana. Ó, que ingratidão tão indigna de férias, de feras, quanto mais de criaturas com o uso da razão. A quem te criou, a quem te remiu, a quem tanto te amou, não amas. A quem te comprou com o sangue o céu, e te tirou do inferno, quantas vezes ofendeste, tens ainda coração para o tornar a ofender. Que amamos, cristãos. Se não amamos a Jesus, que objeto mais digno de ser amado, Que objeto, que compita com ele, não digo na igualdade, senão na semelhança. Toda a outra formuzura, em comparação da sua, não é fialdade. Toda a outra grandeza não é vileza. E todo o outro nome de bem não é mentira. Indignamo-nos dos que trocam, dos que trocaram a Cristo por um malfeitor, E do que o vendeu por tão vil preço. E será bem que nós o troquemos e vendamos ainda mais vil e afrontosamente? Ah, Senhor, que só o vosso amor, que não teve remédio, Pode ser o remédio das loucuras do nosso. Remediai tantas cegueiras, Remediai tantos desatinos, Remediai tantas perdições. E pelo amor com que nos amastes no fim, Tenha hoje, fim, Todo o amor que não é vosso. Esta é, amoroso Jesus. Esta é, só a mercê, Que por despedida vos pedimos, Desta última hora vossa. Lembrai-vos, Enfermo divino, Que estáis nos últimos transes da vida. Não vos esqueçais de nós, Em vosso testamento. O legado que esperamos De vossa liberalidade como criados, E a esmola que pedimos a vossa misericórdia, Como pobres, É que nos deixeis, Pois nos deixais Alguma parte do vosso amor. Amanhã, Vosão de partir o coração, Repartir dele conosco, Para que de todo o coração, Vos amemos. Oh, Quanto nos pesa, Nesta hora e para sempre, De vos não ter amado, Como devíamos. Nunca mais, Senhor, Nunca mais. Só a vós, Havemos de amar, De hoje em diante, E posto que em vós, Concorram tantos motivos, Tantos motivos de amor, E tão soberanos, Só a vós, E por sedes quem sois. Assim, O prometemos, Firmemente, A vosso amor, E assim, O confiamos, Da vossa graça, E só, Para que vos amemos, Eternamente, Na glória. Então, Minha gente, Aí está, O sermão do mandato, Do padre, Antônio Vieira, 1643, E sims, Jesus, Cua veneti, Ora, Ejos, Ut, Transiat, Ex, Oc, Mundo, Et, Padrem, Cum, Delexet, Suos, Queerant, Imundo, Enfinem, Delexet, Eos. 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 Eos.